Não, Maria, tu tá botando isso no meu ouvido e botando na boca, Maria. Pode dar, Maria, tu tá botando na boca. Eca, botou no ouvido, tu tá aí dentro, dentro, dentro do copo e... Eca, diga. Tá arrumando, Maria. Olha, povão, o que ela fez. Ixi, Maria, você não é? Eca, eca. Como é o nome disso aí, Maria? Como é esse aqui? Quer dizer o que? Canudinho. Olha, povão, canudinho. Essa é a brincadeira dela, né? Mas eu vou fazer uma brincadeira, vou fazer uma brincadeira mais tarde. Do, da vassoura. Esse aí, povão. Quem não me segue, segue aí. Quem já me segue, deixa aquele coraçãozinho pra mim, viu? Que é o seu comentário.